O primeiro vazamento sobre o capítulo 360 do mangá de Black Clover acabou de sair, trazendo informações muito importantes sobre os confrontos que estão acontecendo neste momento no reino de Clover, principalmente sobre o confronto da Noelle contra a sua mãe, Acier Silva. Além disso, mais sobre a luta de Uno contra Lúcio foi revelado neste capítulo. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishone. No vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai falar sobre as informações que foram vazadas até o momento sobre o capítulo da semana do mangá de Black Clover. Lembrando que a gente ainda não tem um capítulo completo, então algumas informações vão estar incompletas ou talvez um pouco distorcidas nesse vídeo de hoje. Esse vazamento é apenas o que a gente conseguiu até o momento. Como vocês sabem, todas as semanas são vazadas imagens do mangá e assim a gente já faz a análise da Hal. Porém, agora a gente só consegue ter uma noção dos eventos. Dessa forma, a gente vai voltar aqui novamente quando o capítulo estiver completo. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o seu likezão. O seu gostei é muito importante, vai ajudar muito o canal, então deixa o like aí embaixo. Também espero que você possa se inscrever se ainda for novo por aqui. A sua inscrição ajuda a gente bastante também. E não esquece que, se possível, compartilha esse vídeo com o seu amigo que curte Black Clover, com seus amigos, com a sua família talvez, que curte também. Isso ajuda a gente demais. E agora, bora pro vídeo. A primeira página desse vazamento mostra pra gente a capa do volume do mangá. O volume seria o 35 e agora tá focado na Terra do Sol Nascente. A gente vê o Hyô e a gente também vê um dragão ocidental. Um grande dragão ocidental. E a gente tá vendo bastante dragões agora nesse momento do mangá de Black Clover. A gente viu o dragão de cinco cabeças e agora também o dragão deus do mar. Mas vamos seguir diretamente pro capítulo que foi intitulado como o mundo invisível. A gente começa esse capítulo acompanhando os eventos que se iniciaram no capítulo anterior. Porém, agora presenciamos um grande confronto entre duas magas poderosas. O capítulo se inicia com Noelle, uma das magas mais fortes atualmente do reino de Clover, demonstrando seu impressionante poder mágico. Ela invoca o rugido do dragão do mar. Uma técnica que acabou de ser aperfeiçoada e isso com a união da Noelle com o Leviatã, o verdadeiro deus dragão do mar. A força e a intensidade dessa habilidade mágica deixa visível o quão forte e o quão longe Noelle chegou na sua progressão. Ela se tornou uma decemida usuária da magia da água. Agora, essa sua magia assume o rosto original do Leviatã, formando um grande dragão de água que se move rapidamente em direção de sua mãe, a Ser Silva. A Maga do Aço consegue sim, rapidamente utilizar sua lança de prata, para conseguir evitar com que a magia da sua filha consiga a atingir. Ocasionando então, um quadro onde as duas se encaram. A Noelle, nesse momento, está ali apresentando um olhar determinado. E a Ser Silva apresenta estar muito empolgada com este confronto e também orgulhosa. Enquanto Noelle mostra o seu poder, a gente é transportado de volta para a intensa batalha entre o Uno e o Lúcio Zograt. Este é um confronto onde é nitidamente possível perceber que o Uno está em total desvantagem. Ele está com o corpo extremamente ferido por causa dos poderes de ataques de Lúcio. Porém, o Uno ainda consegue se manter de pé nesse combate, utilizando tudo o que ele tem para tentar salvar não apenas o Reino de Clover, mas todo mundo. No primeiro quadro do combate, a gente vê que o Uno utiliza a sua espada para bloquear um poderoso soco do Lúcio. A pressão desse soco é tão grande que faz com que o Uno seja empurrado para trás. Mas enquanto o Uno toma distância do seu oponente, ele utiliza da sua magia de estrelas para tentar ainda desferir um ataque de luz, que são incapazes de conseguir ferir o corpo de Lúcio. Esses flashes não fazem nada contra ele. Mesmo assim, o Uno continua a utilizar sua magia de estrela para conseguir de alguma forma encontrar um meio de causar danos no corpo desse adversário. E enquanto isso, o Lúcio apenas se movimenta rapidamente para tentar desviar dos ataques do Mago de Clover. Lúcio comenta sobre a velocidade impressionante que o Uno conseguiu atingir, resultado da combinação brilhante da sua mobilidade estelar e também da magia de vento. É fascinante testemunhar o crescimento e a evolução do Uno ao longo do mangá de Black Clover, especialmente quando se percebe que ele exibe o seu potencial máximo em um confronto tão desafiador assim. Afinal, a gente sabe que a pressão que eles estão sofrendo é muito grande. Mas seguindo, o Uno aparece repentinamente no ponto cego de Lúcio, utilizando da sua espada para tentar atingir a cabeça do seu oponente. Porém, ao se deparar com esse ataque depressa vindo, tentando atingir, o Lúcio consegue sim prestar surpresa e até mesmo admiração. Porém, o Lúcio consegue segurar a lâmina do Uno, a espada é facilmente parada e então a gente vê que logo em seguida ele é capaz de jogar o mago de Clover em uma construção. Agora, com esse ataque, o Uno estava temporariamente imobilizado. Tudo isso causou um grande impacto e o Lúcio se esperava que ao subjugar a alma do Uno, ele pudesse assumir o controle total da vida do jovem mago. No entanto, o Uno não se deixa abalar. Ele surpreende a todos ao invocar um escudo protetor com a sua magia de criação de vento. Esse poder vai ser chamado de algo como Espírito de Noto. Esse escudo revela a habilidade excepcional do Uno em criar e controlar o elemento que ele recebeu do filho de Lich e também da fadinha Bel. Ele tinha agora uma defesa praticamente inabalável e os ataques mentais de Lúcio não iriam mais o atingir. Esse resistente escudo também impede que Lúcio consiga tocar no Uno. Então, o Lúcio apenas recua momentaneamente, tomando então distância do jovem mago. Ele estava buscando alguma forma de conseguir passar por aquela barreira impenetrável e conseguir atingir o garoto. Dessa forma, Lúcio poderia controlar a alma do Uno e torná-lo um paladino. A determinação do Uno é evidente, principalmente quando ele declara sua intenção de encerrar a batalha o mais rápido possível. O seu ímpeto e determinação em superar qualquer obstáculo surge em sua frente de forma inspiradora. Ele acelera sua velocidade ainda mais, supreendendo Lúcio com um incrível corte em seu ombro. Uno mostra que ele está disposto a dar turno de si, até mesmo a sua vida, para sair vitorioso desse confronto. Demonstrando agora que ele conseguiu alcançar uma velocidade ainda maior do que aquele que possuía os poderes dos reis dos demônios era capaz de prever. Enquanto a batalha se desenrolava, o Lúcio começa a refletir sobre as visões do futuro que ele teve anteriormente. Ele percebe que em suas previsões, o mundo em que Uno era o mais poderoso era aquele em que a rebelião não aconteceu. E ele então cresceu no reino de Speed. Acontece que mesmo nesse futuro alternativo, o Uno mais poderoso que ele previu, precisou de vários anos para dominar a magia de estrelas. No entanto, o Lúcio estava perplexo ao ver que o Uno atual, que cresceu no reino de Clover, conseguiu dominar a magia de estrelas em apenas um ano. Menos do que isso. Ele se tornou mais poderoso do que as versões de si em futuros alternativos. Essa revelação deixa Lúcio confuso e também intrigado. Ele então passa a questionar a diferença intrigante entre os futuros que ele foi capaz de prever e o presente que ele se encontrava. Lúcio pondera sobre as mudanças que ocorreram nesse mundo, questionando o porquê das coisas não terem acontecido, não terem seguido o curso previsto. E isso por suas visões anteriores, utilizando estatísticas. Ele se pergunta por que o Uno e outros personagens, como é o caso da jovem da família Silva, estão tão fortes em comparação às suas visões anteriores dos melhores futuros possíveis. Lúcio menciona que Moris, ele deveria ter derrotado Miroleona instantaneamente. O Egoleon deveria ter perdido a vida. E os Cavaleiros Mágicos deveriam ter sido todos eliminados. Mas isso não aconteceu. Então, Lúcio finalmente percebe que esse é o mundo que ele não viu em suas previsões. Esse futuro aconteceu por causa de um garoto imprevisível. Ele previu o futuro através de estatísticas. Então ele sabia sobre a família Silva, sobre a família Vermilion e sobre a família real do reino de Spades. E assim, ele imaginou que aqueles magos pudessem ser poderosos e tentou moldar o destino deles para nunca atingir o seu potencial ao máximo. Porém, existia alguém que ele não foi capaz de prever. Alguém fora das estatísticas. Alguém que ele nem se preocuparia se conhecesse. O garoto que não possuía nenhum poder mágico. Este presente foi o futuro moldado pelas ações de Asta, cujo impacto afetou diretamente e significativamente o curso dos eventos que ele havia visto. Essa descoberta faz ele perceber que as escolhas e ações dos personagens que ele tentou controlar, acabou fazendo com que eles estivessem no caminho de Asta. E então, a formação do mundo foi para um local que ele não poderia prever. Asta se tornou uma peça que não fazia parte do jogo de tabuleiro de Lúcio. E então, os planos dele acabou sendo completamente destruídos. Afinal, o garoto da anti-magia com sua determinação, deixou todos os outros ainda mais determinados. O futuro que ele havia previsto é totalmente diferente. E isso significa que as atitudes de Asta foram capazes de modificar por completo o resultado final do destino previsto pelo rei dos demônios. E então, essa linha do tempo é algo completamente nova. Com um desfecho diferente e moldável, com base nas novas ações dos magos de Clover e que probabilidade e estatística nenhuma seria capaz de prever. Por ter nascido sem magia, isso fez com que o Asta fosse descartado de qualquer tipo de futuro que o Lúcio poderia ter previsto ou visualizado com sua magia do tempo. Entretanto, por ter conseguido o Grimório do Trevo de Cinco Folhas e ter se aliado a Lieb, Asta conseguiu a capacidade de mudar completamente os magos do reino de Clover. Não pela anti-magia, mas pela sua personalidade. Com sua determinação, ele foi capaz de fazer com que todos os magos do reino superassem seus limites, fazendo com que eles se tornassem ainda mais poderosos. Mais poderosos do que o Lúcio poderia ter previsto, mesmo no melhor futuro. Asta foi a única peça que o Lúcio não colocou no seu tabuleiro de xadrez. E ele será a peça que pode em breve causar sua derrota. Em meio a esse clímax emocionante, o Yuno finalmente atinge Lúcio com um golpe poderoso, um golpe de determinação. E então, com sua determinação inabalável e sua força interior brilhante, ele agora proclama que está disposto a enfrentar qualquer adversário que surge em seu caminho, deixando visível que não há obstáculos que eles não possam ultrapassar. É possível ver que o Lúcio foi capaz de agora enxergar a mesma determinação que o Asta possuía nos olhos do Yuno. Ambos os magos possuíam a capacidade de conseguir destruir o futuro previsto por Lúcio, se tornando grandes ameaças para o seu plano. E é dessa forma que o capítulo se encerra, mostrando um quadro com um olhar de surpresa misturado com o terror na face do Rei dos Demônios. Yuno agora foi capaz de efetuar um poderoso corte, e talvez ele foi capaz de ultrapassar as barreiras criadas pelo Rei dos Demônios. Porém, o capítulo agora chegou ao fim, e dessa forma a gente apenas fica na expectativa para saber o que vai vir a partir deste momento. Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vazamento, fechou?